Agora pra comandar o show Ai que pressão É com você meu DJ Manda ver garotinho DJ Raik Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais Me entregar pra outra alguém Você é perfeito assim Aí que Eu me usou e não quer mais Você tem medo Sem outro amor vou encontrar Outro amor Outro amor Quero te dizer te amo E esse amor foi tudo que eu te dei É lembro aquela noite que eu te vi por você Eu me apaixonei DJ Raik Como eu te amei Quando eu te amei Quando eu sonhei de Elson eu vou Eu vou Juntou com o Cicone Eu sei por ele eu vou me apaixonar Juntou comigo você vai Beijão Quando eu sonhei de Elson Por ver grandes sucessos Quero te dizer te amo E esse amor foi tudo que eu te dei É lembro aquela noite que eu te vi por você Eu me apaixonei, como te amei Quando eu ser de Elson eu vou Junto com o Ciccone Eu sei por ele eu vou me apaixonar Junto comigo você vai, 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 vai DJ Raik Você se foi e não pensou em mim Nenhum adeus sequer você deixou Fez na minha vida um vazio sem fim Como eu sofri sem ter você aqui amor Agora estou bem, eu superei Virei a página, não sofro mais E te esqueci Esse novo amor me faz bem demais Não sei nem se um dia eu te amei O verdadeiro amor não faz sofrer É só ternura e momentos de prazer Hoje eu sei, amo demais Encontrei meu anjo bom Que me come de carinhos E me faz feliz Agora eu acredito no amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Pensar em você Me faz muito mal Banda AR-15 Banda AR-15 DJ Raik Mixando na pressão Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Sua brisa a me tocar Como se fosse Os carinhos seus O barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando Em você amor Vendo o sol se for As estrelas E a luz do luar E a noite Eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer Trazer Você Te preciso Eu preciso Desse amor Rar e salvemos É sucesso Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei Como dói Você me deixou só outra vez E não teve E não teve dó Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito Eu guardei Eu guardei como uma prova A livre Amor Esta é mais DJ Raik Que pressão Solta o sol Com o passar dos anos Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto tua falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim porque não vê Bate forte essa saudade Bate forte não deixar esquecer você Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Que nunca vais me deixar Jura E os mares que descobri Um dia vier a fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Pois eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti Do superior Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Vamos ver Tecno Trimal A marca do sucesso DJ Raique DJ Raique Suas palavras Suas palavras Sua voz Será que tudo isso é um sonho Realidade DJ Raique O ciúme que eu sinto É tão grande Que me aflige até a alma Não me permito te perder E essa ideia Que me faz perder a calma Será que um dia Vou poder sentir Teus beijos Teu perfume Ter você pra mim DJ Zedil Sim, Edil Só agora toco Essa canção Que ouvi só pra ti Ciclone É o som Que vem lutar Meu coração É o que eu sei As ilusões Ciclone Traz essa paixão Que eu tanto quero Meu sentimento É por você Pelo ciclone Que eu cura Quando sou Fruto Sensual Jovem Péu Eu te quero pra viver Estava perdida Em uma noite Te encontrei E hoje Sou apaixonada Por você Quando achei Que minha vida Não encontraria mais Em quem pensar Quando as canções Posso escutar Não me arrependo E sei que muito Vou sofrer Então em quatro Frases De confidência Primeiro Te digo Que é um pecado Eu não pensar Mais em mim Segundo Que eu não posso Esperar Que um dia Eu viva Só pra ti Terceiro Meu sentimento É só teu Mas meu corpo Será de outro Alguém E quarto Eu sou escrava Desse amor Que se confunde Com paixão Com super pop Se você não me quiser Vou metralhar seu coração Dá-lhe pressão Eu não sei se você não me quiser Eu não sei se você não me quiser Tchau. 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 Já tentei dizer só expressando com o olhar Mas não adiantou não, você não conseguiu decifrar O que eu quis dizer pra você Oh meu bem, não posso lhe ouvir agora Nem escutar o que você tem pra me dizer Não perca seu tempo falando besteiras Eu tenho mais o que fazer Vou sair para o novíssimo Tupinambá Ver o Altar, Mirabolante, DJ Tinho, Tonini e Wesley a tocar Essa música assim tão especial Que toca no fundo do meu coração Até que essa voz não me é estranha E demonstra tanta paixão Esse sou eu Que eu estou em cima do Tupinambá Fazendo minha declaração de amor Pra você minha princesa Com as notas da minha canção Espero tocar no seu coração Pra fazer você se apaixonar Como se apaixonou pelo cenário futurístico Do novíssimo Tupinambá 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 Bunda, só na moral Vou sair para o novíssimo Tupinambá DJ Aiki, let's play, meu DJ Quando toca me arrepio O corpo inteiro, meu amor Quando falo coração Bati mais forte, seja onde for Vou sair para distrair, aliviar meu coração Só você é minha musa Só você é minha musa que acaba com essa solidão DJ Agatha, toca essa canção pra mim Novíssimo Tupinambá Embala o nosso amor Meus olhos se confundem com o brilho das estrelas Meu amor Teu cheiro tem o cheiro de jasmil amanhecer Mas por favor DJ Agatha, toca essa canção pra mim Novíssimo Tupinambá Embala o nosso amor Oh End Oh Oh Uh Vtendambá Banda Cali Rojo A pontos Foi tão bom Foi tão bom Foi ser amor contigo Escutando esse som Foi tão bom Sem força do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Quando eu te vi eu me apaixonei O seu olhar se cruzou com o meu E fez como era belo esse amor Te seguirei até o fim Pra reconquistar esse amor pra mim Eu quero mergulhar no teu amor Foi tão bom, foi tão bom Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom E a minha vida não é nada Sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Foi tão bom, foi tão bom Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom, foi tão bom E a minha vida não é nada Sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você E diga aí Bom, a galera pra tremer Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Vou te encontrar no super transação Pra gente se amar Ao som do campeão O DJ Hildon e DJ Denilson Na tenda eletrônica Eles vão te envolver O DJ Hildon e DJ Denilson O DJ Hildon e DJ Denilson Que tem que ser você Pra saber o que ela quer Eu já tô começando me aborrecer Cara, eu não tenho medo de você Eu sei que é a mim que ela vai escolher Só se ela está a fim de se arrepender Você não tem coragem de me enganar Que agora eu vou te arrepender Por que eu vou te dar Eu acho que é a minha vez Eu sou a dona do meu nariz Acham que podem me disputar Como se eu fosse um troféu Eu que tomo as minhas decisões Sou a dona do meu nariz E não quero nenhum dos dois Eu já tenho um novo amor Na pressão Eu já falei, eu acho bom você se tocar Nada disso, você é o que deve se retirar Procure entender, ela não quer mais você E quem você pensa que é, pra saber o que ela quer Eu já tô começando minha boa a vencer Cara, eu não tenho medo de você Eu sei que é a mim que ela vai escolher Só se ela está afim de se arrepender Você não tem coragem de me encarar Cai dentro, meu irmão, que agora eu vou te arrebentar Parem de brigar, não tem perdão Achou que podem me disputar Como se eu fosse um troféu Eu que tomo as minhas decisões Sou a dona do meu nariz E não quero nenhum dos dois Hoje eu tenho um novo amor Luxuoso som ideal Luxuoso som ideal Toca tudo da galera